Tá cansado de perder no Eternal Return? Tá cansado de morrer no começo ou de ser atropelado por aquele cara e não entendeu o que aconteceu? Vem comigo que eu tenho várias dicas pra te dar que vão fazer você melhorar nesse jogo. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é o CK. E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Eternal Return. E hoje, pessoal, eu tô com um vídeo aqui, não é específico de cada personagem. Porque eu senti a necessidade de fazer um vídeo pra vocês pra ajudar todo mundo que tá começando. Tem bastante gente iniciando o jogo agora. Tem muita gente perdida nos objetivos e no que tem que focar, né? No que tem que se aprimorar primeiro antes de sair jogando, principalmente ranqueada, que agora libera no nível 20. Beleza? Então vamos lá pras dicas que eu, com o tempo que eu aprendi, posso passar pra vocês. Bora lá! A dica número 1, pessoal, é foca na sua build. Vai lá, foca nos seus itens, evita treta no começo, tá? Não é porque você tá num número maior que você tem que sair tretando com os malucos, tá ligado? O Eternal Return, ele tem um leite game muito forte de muitos personagens, né? E o early game de cada um varia bastante. Então, quanto mais rápido você fechar sua build, você vai ganhar dos caras, tá ligado? É uma coisa que eu sempre falo com o meu tio, com o pessoal que joga comigo, que é, mano, se o cara te bateu, ignora, mano. Só corre, passa ali, pega seus itens e vai embora, tá ligado? Deixa que no final, o cara perdeu tempo pra fechar a build dele, perdeu tempo tretando. Vira e mexe, a gente vê, mano, os caras brigam, brigam, brigam o jogo inteiro, do começo ao fim. Chega no final, é atropelado porque não conseguiu fechar um item aqui, não conseguiu pegar um item ali, ou morreu faltando item com a build toda errada porque pegou o que deu, tá ligado? Então, foca na sua build, foca na sua rota ali e que vai dar tudo certo. Como vocês separam uma build, como vocês separam uma rota, como vocês sabem que aquela rota é boa, ou que aquele item é bom, tá? Isso vai de duas coisas. Eu trago vários tutoriais dos personagens e dicas deles e trago também um pouco sobre as builds que eu faço pros meus personagens. Só que vai entrar aqui em outras dicas mais pra frente, que o jogo é dinâmico, ele tem atualização a cada duas semanas, tem personagem novo, um balanceamento totalmente diferente, que eu vou explicar mais pra frente como que ele é e como que funciona isso nessa questão das builds. Você vai ter que ter builds se atualizando o tempo todo, nem sempre a sua build aqui vai funcionar pra tudo, tá? Então, tem sempre uma build e uma evolução daquela sua build, tá? Então, vamos fazer o seguinte, falar aqui pra vocês. Como que eu importo uma build nova? Vamos pegar aqui um carinha que eu não tenho quase build. Caraca, é difícil. Shukai. Shukai eu não tenho build aqui, ó. Você vem aqui nas builds e vai estar o plano recomendado dele, certo? E aí, como que eu faço pra saber uma build legal de Shukai que a galera tá usando bastante? Ah, eu quero jogar de lança ou eu vi um cara usando Shukai de adaga muito forte. Ah, então eu venho aqui, importar plano salvo. Eu venho aqui, mais novo, usos. E aqui você vê a build mais usada de Shukai de adaga, tá ligado? 23k de pessoas no mundo todo usam essa daqui de um youtuber chinês, coreano, sei lá que língua é essa. Mas, então, mano, vocês podem ver que essa é a build que a galera mais usa, tá? Mas você pode ver que, por exemplo, por mais que ele use a galera usando aqui, ela vai em cinco lugares. Ela não é uma build tão otimizada. Às vezes, eu quero uma build que, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Essa build aqui, ela vai em três lugares. Ela parece um pouco incompleta na minha visão, porque tem um item azul aqui no corpo. Mas, ela só vai em três lugares, tá ligado? Então, vocês têm que saber olhar e analisar falando, ó, que build que é boa, que build que é forte, como que eu quero o meu Shukai, tá ligado? Eu quero pôr ele com dano na habilidade, quero ele com dano físico. Aí você vê de acordo com a build e com a rota. Uma coisa que eu sempre costumo fazer, tá? Que eu falo até pro pessoal que é bom ter, é duas rotas pra mesma build. Vocês podem ver que aqui, eu tenho essa build aqui e essa daqui, opa, não, essa daqui, essas duas, elas são a mesma build, porém, as rotas são diferentes. Essa começa no templo, praia e avenida aqui embaixo e a outra, opa, eu começo na praia, bairro nobre, aí eu passo no templo, porque não tem como não passar no templo com essa arma que ela faz, que precisa de um item que só existe no templo e faço essa segunda rota pra mesma build. Então, essa é a dica que eu deixo. tenha duas rotas, por quê? Porque às vezes você pode ver que tem, mano, sete pessoas na avenida. Você não vai conseguir achar seus itens lá ou você não vai conseguir achar eles rápido, que é o que mais importa nesse jogo, ganhar tempo. Você ganhando tempo fazendo seus itens, você consegue atropelar todo mundo depois, porque você pega todo mundo de surpresa muito forte, né? Você vai estar forte lá, os caras vão até perguntar, caracas, como esse cara já está full build? E já deve ter acontecido com vocês. E você atropela o cara. E com isso, a gente vai pra dica número 3, que é conheçam os itens, conheçam as comidas, conheçam as wards, conheçam as bombas. Saiba fazer essas coisas, porque conforme vocês vão farmando, eu sei que é um pouco já avançado isso aqui, mas assim, vocês vão conhecer a sua build, vocês vão conhecer que arma que você vai fazer, que item que você vai fazer. Ah, achei um item dourado dentro de um baú. Pronto. Pô, esse item é melhor que o meu, às vezes ele é, entendeu? Às vezes ele vale mais a pena. Às vezes a sua build pode ter duas complexidades, mas mais pra frente aqui nesse vídeo, eu vou trazer um pouco de dicas avançadas. Então, foca nisso, tá? Foca conhecer os itens, saber onde que eles estão, onde estão, tipo, ah, eu quero saber onde tem isqueiro, porque pra fazer comida, comida é muito simples de fazer, tá? É uma coisa bem básica. Você pode fazer, é um isqueiro, pedra ou óleo. Isso você faz a comida mais básica do jogo, que aí você vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui, carê, 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 carê. Isqueiro, óleo quente ou pedra quente. Com isso, você pode fazer todas essas comidas aqui, pegando carne. Matou bicho, você pega carne, entendeu? Então, você pode pescar peixe e fazer um peixe grelhado. Todas elas costumam curar basicamente a mesma coisa, tá? A carpa você encontra aqui no lago. Então, se você pescar carpa, você faz com a pedra crescida, você faz dois. Então, você vai fazendo. Bebida, bebida é uma coisa que pouca gente faz. O que eu costumo fazer? Eu costumo pegar isqueiro, eu esquento a água, faço a água quente. Da água quente, você tem várias opções. Você pode colocar ela com gelo e virar água purificada. Você pode fazer com mel, que vira uma bebida de mel. Ou você pode pegar e fazer, cadê, cadê? Com esse daqui, com café. café, tá? Então, você tem essas três opções. Essa aqui é meio fraca, então não vale tanto a pena. Então, foca, sabe, com essência em si. Tem visão. Mas visão nesse jogo é muito importante. As câmeras, você encontra em todas as boxes, basicamente. E você pode fazer um aprimoramento dela, que é uma câmera que, ela dura mais, ela revela uma área, ela revela armadilha. É como se fosse a pink do LOL, tá ligado? É basicamente isso. E ela é muito OP. Você só precisa de um binóculo e de uma câmera de segurança. Se você for ver, em muitos lugares, tem um, dois. Tipo, aqui na praia, você tem. E aqui você tem, tipo, aqui no hotel, você tem esse. E nos outros dois próximos lugares, que geralmente você passa, tem ela também. Então, mano, você pode fazer ela ou simplesmente colocar essa daqui, pra você ganhar a visão dos caras. tem cara passando ali, tem cara formando ali. usar os spots do mapa, o mapa a seu favor. Você pode ir lá no telão, vou deixar aqui o vídeo aqui, nesse daqui, e spotar, liberar a visão de uma área. Você vai saber onde tem cara entrando ou saindo daquela zona. Então, você sabe se você tá correndo perigo ou não. E aí, você parte pra aprender a fazer as armadilhas. As armadilhas, elas que são, ficam invisíveis, né? E que, mano, causam muito dano. Elas fazem um diferencial bem grande numa luta lá no late game. Se você colocou um monte de armadilha, e o cara passou, já tomou bastante dano, você consegue ir lá causar a finalização deles. Então, mano, aprende, aprende esses itens, aprende que foi comida, bebida, que isso vai mudar, tá? Na próxima atualização, dia 6, vão ter duas mudanças importantes que vão acontecer no jogo. Uma delas, é que vai ter uma mudança na solo. Quando você matar o cara, você vai recuperar HP SP. E você também vai deixar, na verdade, acho que isso é em todos os modos, você vai deixar de se curar. Você não vai poder descansar na última safe. Então, não acha que você vai brigar ali perto da última safe e vai ficar de boa descansando. Você não vai poder mais. Então, é importante você ter comida pra última luta. Beleza? Dica número 4. A dica número 4, pessoal, consiste em você conhecer os personagens. Não somente conhecer o que seu personagem faz e o que faz bem pra ele na questão de itemização e que hora você pode brigar e que hora que não. Desde você conhecer o personagem do seu oponente, tá? Isso é muito importante porque, assim, você sabe que o Aizel fica invisível e que ele coloca uma bomba. Se você sabe que sobrou você e o Aizel no jogo, com certeza, ele vai estar te esperando em alguma entrada ou perto da safe ou alguma coisa assim. Então, você nunca vai simplesmente entrar com tudo nos lugares porque aí você vai acabar sendo explodido por ele, tá ligado? Então, você tem que tomar esse cuidado. Você tem que conhecer o que outros personagens podem fazer pra você saber o que usar contra. E no caso do seu personagem, como que eu faço? Eu tenho vários vídeos de várias dicas de builds e dos personagens em si. Eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês darem uma olhada. E também, eu vou mostrar pra vocês aqui alguma coisa muito importante que vocês precisam conhecer. Isso já é um pouco mais além, mas é uma coisa muito, muito, muito útil. Vocês têm que conhecer o Power Spike do seu personagem. CK, o que é Power Spike? Power Spike é o pico de poder que aquele personagem tem sobre outros personagens ou sobre ele mesmo dentro daquela build que ele tá fazendo. Então, como que funciona? A Ema, por exemplo, a Ema que eu tô jogando mais eu posso falar com mais propriedade aqui. A Ema, você só consegue trocar e ganhar uma troca facilmente com alguém depois que você fecha o Tila. Tá ligado? Se você não fechar o Tila, você não tem dano. Porque imagina, deixa eu pegar aqui a build principal aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Aqui você mostra, no templo eu não fecho nada, na avenida eu não fecho nada, na praia eu fecho três itens. Só que os três itens que eu fecho na praia, nenhum deles me dá poder de habilidade. Eles me dão percentual de poder de habilidade. o que faz com que o percentual de zero ainda é zero. Então, você não tem dano, por mais que você feche aqui na praia, você não consegue brigar com ninguém. Mas aqui no Bairro Nobre, eu já consigo fechar ele. Eu fechando ele, eu já tenho todo o percentual que eu preciso, mais o dano dele. Então, aqui no Bairro Nobre, eu já consigo brigar com qualquer pessoa. Porque eu sei que minha build tá muito mais avançada do que muita gente. então, lembrando que aqui, com o tempo eu venho jogando, aqui ainda tá no dia 1. Na verdade, eu acho que acaba de entrar na noite 1. Então, é muito rápido. É muito rápido essa build. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado mostrando os tempos e fazendo as coisas com vocês. E se vocês quiserem, fiquem à vontade pra entrar na live e ver, jogar comigo e tudo mais. Eu vou dar dica online. cola lá CKX Gameplay, o link vai estar aqui embaixo, tá? Então, junte-se a nós e vamos ver o que o bagulho vai ser da hora. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no comentário que eu respondo. Aproveita, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e deixa o like se você estiver curtindo meu conteúdo. Beleza? Então, bora lá. Depois disso, você vai lá e finaliza a sua build. Você sabendo o Power Spike do seu personagem, você vai saber que horas você pode brigar, que horas que não. Ah, CK, mas como que eu conheço o Power Spike do meu personagem? É muito simples. É você saber a hora que você tem o dano certo. A hora que você estiver matando os bichos de uma forma easy, você vai falar, pô, já estou conseguindo dar um dano legal aqui, hein? Será que eu não consigo fazer alguma coisa? Por exemplo, olha aqui, mano, isso aqui é muito importante você fazer essa análise. Ainda mais quando você pega uma build de um desconhecido. É essa build que eu peguei da Jack. eu fecho as espadas e a coroa no segundo lugar, né? Que seria aqui no templo, né? Então a espada me dá bastante ataque, velocidade, redução de cura e roubo de vida. Aqui me dá crítico. Porém, ainda falta mais roubo de vida, falta mais velocidade de ataque, mais velocidade, mais crítico e mais roubo de vida, né? Então, falta bastante coisa pra eu conseguir alguma coisa. Porém, a Jack, ela tem uma passiva muito boa que garante você deixar o cara sangrando, ela tem um roubo de vida à base ali legal. Então, vocês conseguem vir aqui na leitura? Ela vai falar. Provavelmente ela vai falar. Aqui vocês podem ver que por level ela ganha um aumento de... Imagina que assim, a hora que você vai fechar, vai começar a fechar sua build, você vai estar nível 7. Você já vai ter velocidade de ataque mais 18%, dano extra 35% e aumento de dano por habilidade 10%. Então, aqui, você já tem um dano bem legal pra você começar a tretar. Então, já no segundo item, no segundo lugar, você já consegue sair arrebentando os caras. Por quê? Porque o Power Spike dela é diferente do da Ema, né? Então, só que no lente game, se você chegar, pode ser que a Ema fique mais forte que você. Por quê? Porque se a Ema fechar aqueles 4 itens lá que eu falei, você vai ter mais dano do que a Jack com aqueles dois. Se você perder muito tempo indo atrás dos caras, você provavelmente não vai conseguir terminar seus itens antes da Ema. Se você encontrar uma Ema, a Ema vai te atropelar. Então, bota aquele negócio. Foca na sua build. É importante você saber o Power Spike, mas também é importante você saber que fechar a build mais rápido que o outro cara garante um pouco mais de coisa. Isso, pessoal, não conta com skill de player, tá? Eu tô falando aqui de estatísticas e de dados do jogo, não de tipo, pô, eu tô jogando contra o cara que, mano, o cara tem 60 dedos aqui, joga com 50 braços, faz mágica com o personagem e tem uma skill muito foda. É diferente, tá ligado? Você tendo uma skill a mais elevada ali, pode ser que você consiga ganhar de um cara mesmo na desvantagem. O cara pode vacilar que nem no LOL, tá ligado? O cara vacilou numa jogada, gastou uma skill à toa, fez um movimento errado ali, você vai lá e ganha do cara. Não tem muito segredo em cima disso. Mas, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Essa é a quarta dica. E a dica número 5, pessoal. A dica número 5 é uma dica sobre o jogo e como que ele funciona em si e sua base, tá? Na verdade, é uma dica dupla. Vale lembrar que esse jogo, ele tem essa atualização que acontece semanalmente, porém, tem a atualização a cada duas semanas que traz um personagem novo, traz uma coisa nova. Eu vou fazer um vídeo sobre tudo que vai vir até março, tá? É onde vai chegar as skins pra gente. Tem muita coisa legal pra chegar no jogo e eu quero compartilhar com vocês. Imagens, a gente faz um debate aqui sobre os novos personagens, que vão vir, já tem uns 5, 6 já programados pra vir, já tem imagem deles, já tem foto, tem alguns que já tem até umas skills já falando deles e o negócio barão. É bem legal. Mas, vamos focar aqui na dica. A dica aqui é assim, não é porque um personagem funciona na solo que ele funciona no squad ou no trio, no squad, na duo ou no trio da mesma forma. por quê? Porque o balanceamento do jogo acontece por modo de jogo. Então, aqui, por exemplo, a Sylvia, vou fazer um exemplo pra vocês. A Sylvia, no modo duo, ela tomou um nerf de 92%. No modo esquadrão, o nerf dela foi maior. Então, quer dizer que no modo esquadrão, a Sylvia é mais fraca do que no modo duo. Isso faz com que ela não seja tão viável no modo trio como ela é no modo duo. Entendeu? Então, isso acontece com todos os personagens e todas as armas. Isso é uma coisa que, eu vou te falar, é muito difícil de a gente conseguir mensurar o que é bom no quê ou como está bom em cada coisa. Tem que ser muito na base do teste mesmo. Por exemplo, o Yuki. O Yuki no modo solo com espada dupla está com um buff de 109% de dano. Porém, nos outros modos ele está equilibrado. 101, 101. Legal. Ok. Mas se você for jogar na prática, muita gente atropela o Yuki, tá ligado? Talvez porque o Yuki esteja forte, porém as espadas duplas não estejam tão fortes no modo duo. Entendeu? No modo solo e por aí vai. Então, é sempre bom vocês se atentarem às dicas, às dicas, às notas de atualização e às dicas que vocês vão pegando com pro players, pro players e tals, porque ainda não tem nenhum pro player, não tem ninguém ou master ou off the pace ou o cara melhor da terra. Não tem, não existe isso ainda. Tem umas pessoas que se destacam que tem uma skill bem alta, porém, toma cuidado com tudo que você vai ouvir porque nem sempre o que a pessoa faz e funciona pra ela vai funcionar pra todo mundo. Então, é aquele negócio que eu falei, vai muito da skill do jogador também que influenciar nas coisas que vai acontecer dentro do jogo. E beleza, eu queria falar sobre isso, sobre esse balanceamento, essa é a dica que eu queria deixar. Ficar de olho nas notas de atualização porque isso influencia se o seu personagem tá valendo a pena ou não, ou vale a pena você pegar um outro, principalmente agora nas ranqueadas, tá ligado? Às vezes você vai jogar ranqueada solo, você tá atropelando os caras, quando você vai jogar ranqueada em squad, o seu personagem não funciona, aí você fala, pô, o que mudou? Mudou isso? Tá? É essa daqui. E uma outra dica que é mais uma dica geral, que todo mundo já deve saber, mas se você não sabe ainda, é trabalho em equipe, tá? Trabalho em equipe que isso faz, mano, o jogo ser totalmente diferente. Faz sua build ser mais rápida, faz a build de todo mundo funcionar bem, e eu sei que às vezes falta espaço na mochila pra você levar o item do colega, mas não custa nada, você tá no hospital, você sabe que a build do seu amigo Didi aqui vai precisar de cola no final, ele sabe que a sua vai precisar de papel, ele pega o papel pra você, você pega a cola pra ele, vocês se encontram ali na frente e trocam os itens, porque isso vai te ajudar a agilizar muito mais o jogo, vai fazer com que o jogo fique muito mais rápido, vocês consigam fechar muito melhor a sua build, e vocês vão se juntar pra brigar com os inimigos logo no começo, beleza? É isso, essas são as dicas que eu tenho, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado você, se não ajudou, deixa a sua dica aqui embaixo, se vocês tiverem qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, se quiser começar a jogar dupla, jogar squad, cola aí com a gente, vou deixar o Discord vai ficar aqui embaixo também, a gente tá sempre lá, sempre lives de segundas às sextas, tá bom? Das 8 às 11, e é isso, beleza? Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, se você gostou desse vídeo deixa um like, valeu, falou, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí